Música Bom pessoal, estamos aí com a análise da figura aí do doente demoníaco, Demogoblin E... Bom, essa figura, ela não é a primeira em 6 polegadas aí do personagem O personagem já tinha vindo primeiro aí Naquela Wave, na verdade é uma série de figuras né Que a própria Raspberry lançou com moldes aí da Toy Beast Que seria Spider-Man Origins Alguns colecionadores antigos vão lembrar Ele usava aí os moldes que tinham sido da Toy Beast Então a figura era praticamente a mesma que tinha sido lançada na coleção Spider-Man Classics Que na verdade só tinha o nome de Spider-Man Não era Spider-Man Classics Mas veio com o personagem doente macabro Era o Rob Goblin Então o mesmo molde dessa figura da Toy Beast foi usada para lançar A Rasbo lançar com o nome de Demogoblin né Doente demoníaco E aí agora a Rasbo lança uma outra figura com outro molde Usando obviamente partes de outras figuras E dos próprios duendes né Porque já foi lançado o duende macabro Já foi lançado o duende verde Que utilizavam partes uns dos outros E essa figura não é diferente Porém eu acho que eu não sou contra Reutilizar partes antigas né Usar os moldes que já foram usados Se faz sentido na figura Nesse caso aí faz sentido A cabeça tem uma escultura excelente Eu gostei bastante Além de que também eu gostei da pintura Mas vamos primeiro então Demarcar né Quais seriam as figuras e as partes O Homem-Aranha da versão Gameverse né Da versão do jogo aí PS4 Com o traje de velocidade Ele vem aí com a perna esquerda Já o Spider-Arma Mark III Ele vem aí com a perna direita O Octopio Superior Ele vem dos dois braços O Abutre Ele vem aí com a parte que seria A cabeça Que tá muito bem esculpida A Coelha Branca Ela tem aí a Seria aí o planador né Aquele planador é feito com o Fogo do Inferno né E aí ele tem esse formato de morcego Esquelético Com formato de fogo E a base transparente que Acopla no planador O Shang-Chi né Que seria a sexta figura Ele tem aí como a parte que vem com ele Seria o torso né E a capa Seria o torso e a capa Eles vêm juntos Ok pessoal Vamos então passar agora Para a figura montada E aí está pessoal Doenjo montado A gente pode ver aí pela Pela face dele Que tá muito bem esculpida E pintada Umas pessoas identificaram Algumas falhas aqui na face Pintura dos olhos No meu caso aqui Eu não identifiquei grandes Na verdade não identifiquei nem falha nenhuma Achei a escultura aí dos dentes dele Bem feita Capuz Achei bem feito É uma figura aí que A rasgo teve um cuidado aí No controle de qualidade Achei bem legal É uma face bem parecida aí com Os quadrinhos Como a gente pode ver aí pelos detalhes Tá Captura bem a essência dos quadrinhos O detalhe aqui da roupa também está Muito bem feito Obviamente aqui tem aquela textura Nos braços do uniforme Aquelas escamas Como se fosse uma espécie De uma pele de réptil Pra dar um ar mais tenebroso Tem aí os detalhes aí da luva dele Detalhe das mãos meio cadavéricas Bem ameaçadoras aí com essa pose Como se quisesse pegar alguém E detalhe pelo uniforme todo dele aí Achei bem legal Tá As botas dele também com aquele Aquela escultura Com o bico dela pra cima Achei bem legal Detalhe aqui também da Parte de cima da bota A capa dele também achei que está com a escultura muito boa Bem legal Tá Olha lá por fora é azul E aqui ela é vermelha Toda com essas Com esses rasgos né Que seria aí pra dar um ar mais Tenebroso personagem Bizarro Então Basicamente Você depois quando monta A parte que eu achei mais chatinha Essa parte aqui Da conexão das pernas Com o tronco E essa parte da conexão da cabeça Com o pescoço Que foi muito chato pra montar Tá E a articulação Vamos lá A articulação da cabeça Ela é restringida por causa do capuz aqui atrás Então ela não vai quase pra trás Pra baixo Muito pouco E obviamente Gira pros lados Tá Ah Os braços obviamente Assim como os outros duendes No caso do duende macabro Que eu tenho É Abertura bem pequena Muito pequena Não chega a 90 graus Bíceps gira 360 Os cotovelos tem excelente ângulo de movimento Fazer um ângulo bem fechado Tá E os pulsos girando 360 E fazendo movimento pra baixo E pra cima igual a alavanca Ringe articulation O abdômen é estilo A.B. Crunch Bem conhecido aí da galera Marvel Legends Tem esse movimento pra frente Pra trás Movimenta mais É Tem o giro da cintura 360 As pernas tem essa abertura Pra mim é a suficiente O ângulo pra frente das pernas É bem maior Consegue dar aí um chute pro alto Pra trás Articula um pouco Apesar da escultura aqui Tá É A articulação Dos Da coxa Girando 360 Os joelhos Tem articulação dupla Estilo corte aqui no início da bota Girando 360 No meio da canela No meio da canela Não Mas um pouco abaixo do joelho Tá Onde começa a bota Girando 360 Articulação dos tornozelos Estilo Marvel Legends Excelente ângulo aí pra baixo Pra cima também E gira para os lados Que permite aí que você tenha Os pés sempre conectados ao chão Te permite aí uma excelente Gama de poses Ok Bom pessoal Aqui tá A base transparente Que vem aí com A coelha branca Aqui em cima você tem uma parte Arredondada Que seria A conexão Né Dessa parte aqui Com o planador Ele tem aqui um Um buraco aqui Aí você vai e coloca Na parte redonda Pra que ele fique fixo E aí você consegue Ter articulação Pros lados Pra frente Fica bem firme Então dá pra você Compor aí As poses Ok Aí o planador Nesse caso aqui Ele tá de frente Tem aí um formato Como se fosse uma espécie De um Do morcego Né Uma cara assim Meio Estranha Tá E aqui ele tem As Partes Que seriam amarela E alaranjada Com vermelho Ok Obviamente Você conecta aí Os pés Do Duende Nessas Aberturas Que tem Aqui ao lado Tá Você coloca os pés Aqui Ele fica preso E dá pra você Fazer As É Poses Ok Essa figura Do duende Demoníaco Tem cerca De 16,7 Centímetros Isso equivale Aí Em polegadas Cerca de 6,57 Polegadas Comparando a escala E com As figuras Da Wave Que seriam O Octopio Superior O Abutre Shang-Chi E a Coelha E a Coelha Branca Comparando a escala Com o Spider-Man Mark 3 A armadura Com o Spider-Pizza Da Wave Vintage Com o Homem-Aranha Com o Traje de Velocidade Que é da mesma Wave Do Demogoblin Bom pessoal De volta aí Com as considerações Finais Essa figura aí Do Duende Demoníaco Demogoblin É uma excelente figura Para a escultura De nota 10 É uma excelente escultura Está bem Fiel aos quadrinhos A pintura Não identifiquei Grandes falhas Nota 9,5 E para a articulação Como alguns pontos aí Tem problemas Na amplitude de movimentos Como é o caso Dos ombros Eu qualifiquei Com 8 Nota 8 Apesar disso É uma figura aí Com articulação média Marvel Legends Então na avaliação geral Essa figura Do Duende Demoníaco Tem nota média A avaliação geral 9 Ok É uma excelente figura Uma boa representação Do personagem E comparando aí Com as versões Da Toy Biz E a versão anterior Da Hasbro Com o molde Da Toy Biz Eu diria Que essa escultura É melhor Ok É Você pode tentar Formar aí Através da Compra das outras figuras Que são 6 figuras Dessa Wave E compor aí A figura Do Duende Demoníaco Ou então Comprar abafo Separado Você pode tentar Conseguir aí Através do Tchandamia Que faz buscas No Ebay No Walmart E também na Amazon Ou tentar Adquirir No Mercado Livre Ou ainda Comprar as figuras Avulsas Através Por exemplo De lojas Como Amazon Rehap PB Kids Americanas Tem muitos lugares Que você pode encontrar É isso aí pessoal Marcelo partindo Aguardo vocês Nosso próximo review Não esqueça De se inscrever No canal Que não é inscrito E de dar o like No vídeo pessoal Para fortalecer Comentem também No vídeo O que vocês acharam Dessa figura E se vocês Tem a figura Da Toy Beast Um comparativo Dizendo qual é A melhor figura Para vocês Um grande abraço Tchau tchau Curta o vídeo Inscreva-se no canal E acesse as outras Redes sociais Tchau 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 e tchau E aí Obrigado.